Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito pesado, mas ele se faz necessário. Há meses, se não há anos, eu tô querendo gravar esse vídeo, mas conforme muitas pessoas têm me escrito sobre essas dúvidas e questões e até situações muito difíceis com relação a sexo, traição, enfim. É um tema complicado, mas que a gente precisa conversar pelo bem da nossa saúde e pelo bem das nossas relações. Bom, meus queridos, vamos lá então. Eu quero trazer para nós essa percepção de que a gente é muito diferente. A gente falou disso semana passada, né? Do quanto é importante respeitar o nosso tempo, respeitar aquilo que a gente gosta, que a gente acredita, e o quanto também é fundamental que a gente respeite a forma como o outro vê a vida. Afinal, a gente não tem mesmo um poder de convencimento, né? Então, não tem como a gente passar uma vida inteira em desespero, preocupado, porque a gente não consegue controlar tudo, controlar os outros. A gente precisa atingir a nossa paz. E graças à nossa paz, expandir isso para tudo e para todos. Bom, mas vamos direto ao tema aqui, que eu também tô enrolando. Meus queridos e minhas queridas, como eu disse, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre traição, sobre o que que as mulheres acreditam, o que que os homens acreditam. Então, antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de deixar muito, muito, muito claro, tá? O papo que a gente vai ter aqui hoje é um papo de alma. Se você não se sente à vontade, se você tá passando por algum momento difícil na sua vida e você acha esse tema um pouco pesado, fica à vontade pra pular, tá bom? Tem um monte de outro vídeo mais delicado aqui no canal, que pode ir de encontro com o que você tá precisando. Mas eu mesma, tá? Tudo que eu tô dizendo aqui pra nós hoje, meus queridos, é pra mim também, tá? Eu também tô aprendendo, assim como vocês. Eu também tô criando novos paradigmas a partir das minhas próprias experiências, a partir daquilo que eu converso com vocês, que a gente troca muito nos e-mails, principalmente nos e-mails, porque esse tema é um tema que normalmente as pessoas não vão escrever nos comentários, né? Mas a quantidade de e-mail que eu recebo sobre situações que não são necessariamente traições, mas que as pessoas interpretam como traições, quantos casamentos e relacionamentos são terminados aí por conta de mal entendidos. Então, é em nome disso, meus queridos, que eu resolvi passar por cima desse receio de criar uma polêmica, que é a última coisa no universo que eu quero criar. Apesar de eu ser aquariana, eu tenho ascendente em Libra, então eu puxo de encrenca que vocês não têm ideia. Então, esse assunto, ele é muito complexo. Por quê? Porque quando a gente fala de traição, quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de relacionamento amoroso, isso é uma coisa muito individual. Muito embora todos nós, né? Ou pelo menos a maioria de nós, viva uma vida onde a gente tem alguns relacionamentos, isso é muito particular, isso é muito individual. O conceito do que é certo, do que é errado, do que é aceitável, do que não é aceitável, é muito único. Claro que existe, sim, a influência da nossa cultura, a influência dos nossos costumes e tudo isso. Mas ainda assim, mesmo que a gente esteja lá embaixo de regrinhas sociais, ainda assim, como diz o ditado, entre quatro paredes, né? Só o casal é que sabe o que é certo, o que é errado, o que é aceitável e o que não é. Por isso, meus queridos, esse vídeo aqui é para uma simples reflexão. E a minha intenção com esse vídeo, além da gente poder pensar um pouquinho juntos e pensar de uma forma um pouquinho mais aberta, aberta, não no sentido que a gente tem que abrir o relacionamento, não é isso, mas aberta de mente um pouco mais em paz, sem a gente trazer todos os nossos traumas, as nossas vivências negativas com relação a esse assunto, eu trago isso de uma forma com que a gente possa respirar, se acalmar e tentar tomar decisões com um pouco mais de coração, com um pouco mais de abertura de espírito, porque é muito triste ver casais que se amam muito se separando por conta de mal entendidos. É claro, como a gente sempre conversa aqui, se a questão é falta de respeito, é indignidade, são pessoas que se doam demais e outras pessoas que sugam demais, é óbvio que isso é um relacionamento que não é saudável. Mas o que eu estou dizendo aqui, queridos, não é para esse caso, é para caso de pessoas que se amam, é para caso de pessoas que se amam demais e que por conta de não conseguirem conversar, de não conseguirem se entender e de não conseguirem, a partir de uma coisa que sim, pode ser muito ruim que tenha acontecido, mas a partir disso não conseguem criar uma nova história em cima daquele acontecimento. É claro que dói, é claro que machuca quando a gente passa por uma coisa que a gente não estava esperando, que a gente não queria que acontecesse, mas quando algum erro acontece, não é o fim da linha, a gente é humano, todos nós erramos em maior ou menor grau. Então é a partir disso, dessas falhas, que a gente tem a possibilidade de criar soluções. Se a gente não reconhece os nossos erros, se a gente não senta para conversar e dizer para o outro o que a gente está sentindo, por mais difícil que isso seja, meus queridos, eu não falo aqui só como terapeuta, eu falo como uma pessoa que há 15 anos atrás começou a tomar floral e que melhorou muito nisso, mas que ainda precisa melhorar muito. Eu falo aqui com vocês, mas quando eu preciso expressar os meus sentimentos, meus amigos sabem. É muito difícil para mim, eu tenho essa dificuldade também. Então vocês não estão sozinhos, eu compreendo o quanto é difícil a gente entrar numa discussão, entrar numa conversa quando o assunto dói, quando o assunto é pesado. Mas é fundamental que a gente aprenda a fazer isso, meus queridos, pelo bem das nossas relações e das relações que são importantes para a gente, porque se cada vez que uma pessoa comete um erro, a gente corta esses laços, o que vai sobrar, né? Então a gente precisa entender que errar é humano, que, claro, a gente precisa trabalhar, né? Cada um de nós dentro da situação sabe o que é aceitável e o que não é, mas a gente precisa compreender, meus queridos, que nem tudo que o outro faz ele está fazendo para te machucar. Então vamos entrar direto nesse assunto. Eu recebo muitos e-mails, tanto de homens quanto de mulheres, mas muito mais de mulheres, né? Os homens, eles me mandam os e-mails no contexto oposto e é por isso que eu fico aqui muito no meio de campo querendo pegar a mãozinha de cada um e dar as mãozinhas e falar, pelo amor de Deus, para de brigar vocês dois e vamos entrar no acordo. Porque o que acontece, né? Nós, mulheres, os homens, a gente foi aprendendo tudo sobre sexualidade, sobre relacionamento de um jeito muito diferente. Aqui no Canadá, as mulheres são muito mais feministas, os homens são muito mais pacíficos, é diferente da nossa cultura latina no Brasil, nos países da América Latina. E como eu convivo muito com portugueses também, a cultura de Portugal é muito parecida com a nossa no Brasil. Então, existem, claro, algumas culturas onde esse histórico todo, né, do homem ser machista e da mulher ser submissa. É claro que aqui no Canadá é um exemplo disso, isso não acontece tanto, mas eu quero falar do que eu sei, né, de corpo e alma, que é a cultura brasileira, a cultura latina. E a gente cresce com essa diferença, né? A mulher aprende sobre relacionamentos e sobre sexo assistindo as historinhas fofinhas do Walt Disney. E o homem aprende sobre sexo e, obviamente, né, como consequência sobre relacionamentos a partir de filmes pornôs ou então, né, todas essas outras coisas que se assemelham a essa parte mais focada na sexualidade. Sem contar que tem todo o aspecto, né, de histórico familiar. A gente aprende também o que é um relacionamento assistindo os nossos pais, os nossos tios, avós, vizinhos. Então, tudo que a gente aprende do que é certo e o que é errado dentro do sexo, dentro do relacionamento amoroso, faz parte de todas essas influências. Agora, olha só, tá? Queridos telespectadores aqui que são homossexuais, eu peço a licença e eu peço, inclusive, que vocês me ajudem a compreender melhor como que é isso pra vocês, tá? Que eu quero, se puder, tá? Se não fizer nada, tudo que eu falar que não fizer parte do contexto de vocês, eu já peço desculpas, mas como eu sou heterossexual, eu tô passando a minha visão a partir desse campo. Mas eu amo trabalhar todos os assuntos, então, por favor, eu gostaria muito que nos comentários ou que nos e-mails privados vocês pudessem me enviar o ponto de vista de vocês, como que é pras relações homossexuais, como que isso, essa separação acontece, se é que há uma separação, né, dessa coisa mais machista ou não. Voltando aqui pro nosso assunto. já que nós mulheres aprendemos a sexualidade e os relacionamentos a partir das histórias fofinhas e os homens muito mais focados nessa relação bicho, né, que os filmes pornôs trazem ou as revistas, né, das mulheres expostas, meus queridos, vamos parar pra pensar um pouquinho, tá? A gente não tá julgando nada aqui, mas vocês concordam que são visões completamente opostas, completamente diferentes e que entrar num acordo a partir daí é muito difícil, né? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, nós mulheres aprendemos o que é, entre aspas, amor com essas informações. Os homens, não que eles aprendam que isso é amor, claro que não, eu tenho consciência disso, mas eles são, desde muito novinhos, expostos a esse tipo de relação, esse tipo de, o que que é sexualidade através desses filmes, através dessas revistas de mulheres nuas e expostas, então, e aí? Como que a gente entra num acordo? O que que é um relacionamento? É a historinha bobinha do Walt Disney? Ou é essa coisa mais animal, mais brutal que é um filme pornô? Então, meus queridos, a gente precisa entender, primeiramente, nós fomos influenciados de formas muito diferentes, então, quando a gente vai entrar num consenso, gente, é claro, nós somos inteligentes, nós somos sensíveis, é óbvio que para um relacionamento a gente vai saber adaptar essas coisas, mas o que eu estou querendo dizer é o resultado que vem do inconsciente, por que que no meio do caminho, de repente, então a gente entra nesses conflitos, o que que é certo, o que que é errado, o que que pode, o que que não pode, o que que é traição, o que que não é traição, se a gente vem de influências muito diferentes, e a gente acaba, né, por mais que o nosso consciente saiba separar muito bem essas coisas, o nosso inconsciente está trabalhando sem que a gente perceba, e todas essas informações estão lá no nosso inconsciente, por isso, meus queridos, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente é essa percepção, nós viemos de fontes completamente diferentes, isso atrapalha muito essas relações heterossexuais, tá, a gente já começa por aí. Outras questões, a questão da conversa, de como a gente conversa quando as coisas dão errado, né, naturalmente, todo casal vai ter lá suas regrinhas, né, tanto de forma bem clara, ou às vezes nem tanto, mas todo casal tem as suas regrinhas, o que que é aceitável, o que que não é, traição, relacionamento aberto, o que que pode, e o que que não pode, então, independente de ser casado, namorado, ficante, tanto faz, aquelas duas pessoas, elas têm uma sintonia, dentro daquela sintonia, existe um contrato que seja assinado ou não, mas existe um contrato de regras meio que subliminares, e a gente espera que aquelas regras sejam bem cumpridas, só que aí é que está o grande problema, não que a gente tenha que escrever uma lista e colar na geladeira do que pode e do que não pode, é claro que não, mas a gente precisa conversar, a gente precisa entrar num acordo, a gente precisa entender o que que o outro acredita, quais são os valores daquela pessoa, e o que a gente acredita, quais são os nossos valores, e o que a gente pode ceder, abrir mão, aprender junto com o outro, compartilhar, ou não, olha, isso não é aceitável, eu entendo o seu ponto de vista, mas para mim, isso me fere, e isso eu não vou aceitar, então dentro dessas conversas, desses acordos, tudo precisa ficar muito bem claro, meus queridos, e o que que acontece, nem sempre, né, quando a gente vai começar a namorar com alguém, a gente vai chegar, ó, vamos sentar, olha, dia 3 de fevereiro, comecei a namorar com você, então a gente vai sentar, ter uma DR, e montar o nosso contrato de regras, nem seria muito natural a gente fazer isso, né, mas meus queridos, o que a gente precisa entender é, delicadamente, nas conversas, nas trocas, a gente vai, né, falando um pouquinho do que que é aceitável ou não para cada um, e quando as coisas erradas acontecem, é aí a oportunidade de refazer esse contrato, e deixar ele mais redondinho de acordo com o que a gente acredita, então, se acontece algo que para você é muito ruim, por favor, por favor, por favor, não interprete num primeiro momento que o outro fez isso de propósito para te machucar, por mais que pareça isso, a gente tende a levar tudo para o pessoal, e queridos, é claro, eu estou falando aqui de relações amorosas, onde existe o bem querer entre duas pessoas, se você está num relacionamento onde o outro ou a outra não te respeita de jeito nenhum, nem preciso estar te falando isso nesse vídeo, né, vai fora, pelo amor de Deus, eu estou falando numa relação amorosa, em que o outro faz algo que você acredita que é errado e que você precisa avisar o outro que aquilo é errado, porque se não tiver esse diálogo, o outro não vai entender, né, então, o que acontece, a gente imediatamente quando observa que o outro fez algo que para os nossos valores é errado, a gente sai correndo, a gente nem olha nunca mais na cara da pessoa e perdeu aí a grande oportunidade de resolver uma questão, de ensinar para o outro, de transformar essa relação numa coisa muito mais rica, muito mais poderosa, muito mais preciosa, não estou dizendo que a gente tem que aceitar os erros do outro pulando de felicidade, é claro que não, a gente vai sentir dor, vai sentir mágoa, vai sentir ciúmes, vai sentir tudo isso, só que é fundamental, meus queridos, que a gente, depois desse momento de desespero, que a gente se acalme, que a gente respire, se dá o tempo que você precisar, mas depois disso, sem ter conversa, porque pode ser um grande amor da sua vida, pode ser uma relação maravilhosa, que por conta de um mal entendido que não foi resolvido, isso pode deixar de existir, e isso poderia ter te dado muita felicidade, e eu estou cansada de ter que ensinar ritual de limpeza de mágoa, porque a gente não sabe conversar com as pessoas e resolver, o doutor Leir Ribeiro fala muito que os problemas são na verdade oportunidades, eu acredito muito nisso, todos os problemas que acontecem na nossa vida são doloridos? É claro que são, alguém gosta de passar por problema? Claro que não, mas queridos, é a partir daí que a gente tem a possibilidade de resolver, de recriar uma história que pode ser maravilhosa, então meus queridos, tenhamos esse espaço, esse tempo, esse respiro, para poder resolver a partir dos problemas, o problema não é o fim da linha, o problema é uma oportunidade da gente criar algo maravilhoso, então lembra de entender bem no seu coraçãozinho, faz aí uma lista de regrinhas, você com você mesmo, o que é aceitável, o que não é, o que é traição, o que não é, porque gente, é muito complexo, não tem certo e errado, é muito único para cada um, tem casais que tem relacionamento aberto, que se amam muito, que moram juntos ou não, mas que de repente quando vai para a balada um encontra o outro, transa com o outro e está tudo bem, para essas pessoas isso dá certo, para outras, o simples fato do namorado ou da namorada conversar com alguém pela internet, sem intenção sexual, simplesmente conversar com alguém, aquilo já é o suficiente para a pessoa considerar uma traição, então meus queridos, percebam, não tem certo e errado, porque para um casal transar com outro é ok, e para outro casal o simples fato de você olhar para outro homem e para outra mulher na rua já é invasivo e o outro já é motivo para o outro realmente nunca mais querer falar com você, não tem certo e errado, existe acordo, existe valores, existe aquilo que faz sentido para cada relacionamento, então meus queridos, é isso que a gente precisa entender, se por um acaso você acredita que se você pega o namorado assistindo filme pornô, isso é uma traição, ou se você pega o seu namorado conversando com a ex-namorada dele sobre assuntos que não tem nada a ver, claro, se você pega os dois combinando de sair e isso para você é uma traição, claro, isso é uma traição, mas o que eu estou dizendo é que você precisa entender o que está acontecendo, por que aquilo está mexendo tanto com você, será que você trouxe traumas dos seus pais, será que o seu pai traiu demais a sua mãe, será que a sua mãe traiu demais o seu pai, será que você viveu numa comunidade onde isso era muito dolorido e você está com tanto trauma, tanto medo que acaba traindo situações para, porque o seu subconsciente está trazendo essa informação para você, então meus queridos, não estou dizendo que nós somos errados, não é isso, mas antes de acreditar que o outro está fazendo aquilo só para te machucar, lembra, você precisa se entender em primeiro lugar, depois disso, conversar com o outro, dizer para o outro o que você não aceita, o que você não concorda, você precisa comunicar o outro de forma clara sobre aquilo que você está sentindo, sem acusação, é comunicação não violenta, já cansei de dizer para vocês assistirem os vídeos da Carol Nalon, leia os materiais do Marshall Rosenberg, que é o desenvolvedor aí do assunto comunicação não violenta, sempre fala na primeira pessoa, sempre fala com amorosidade, porque senão apontando o dedo para o outro a gente não vai chegar em lugar nenhum, e depois de se expressar, ouvir o outro, não ouvir o outro com a camada de proteção, ouvir o outro com abertura, se o outro vai falar para você, olha, eu estava só, sei lá, assistindo um filme pornô, eu não estava vendo isso porque eu queria te machucar, a gente se sente assim, quando a gente vê o outro fazendo algo que a gente não concorda, ou que a gente não sabe, e por isso não concorda, a gente automaticamente acredita, ele está fazendo isso para me machucar, para me magoar, eu sei, queridos, eu sou mulher também, vocês não fazem ideia do quanto eu trabalho em cima dessas questões, e é por isso que eu estou querendo trazer esse assunto para vocês, a gente precisa conversar, antes de gravar esse vídeo para vocês, eu conversei bastante com o meu namorado para entender o ponto de vista dos homens, porque eu como mulher, por mais que, eu fui criada pelo meu pai, eu convivi com muitos homens, então assim, eu tento entender um pouco esse ponto de vista masculino, não para defender nem as mulheres nem os homens, aqui a gente está tratando humanos, então, eu tento, mas eu tenho um lado ciumento muito forte, eu tenho um lado que, opa, peraí, tem uma mulher bonita passando na rua, eu não quero que ele olhe para ela não, é óbvio, eu tenho isso e eu trabalho muito em cima disso porque eu sei que não é saudável, mas o que eu estou querendo dizer é que eu tentei enxergar o ponto de vista masculino conversando com meu namorado e foi o que ele me disse, quando eu questionei ele dessa história de ver filme pornô e conversei que nós mulheres, né, a gente aprende diferente, ele olhou para mim, mas como assim, vocês mulheres não aprendem através disso? Ele como homem se chocou, então assim como nós mulheres, a gente acha às vezes, né, um absurdo que o homem converse com outras mulheres ou sei lá, que o homem está assistindo filme pornô, a gente acha isso muito invasivo, gente, eu não estou generalizando, tá, eu sei que mulheres e homens fazem coisas bem parecidas, mas enfim, assim como nós mulheres a gente se choca com algumas questões do masculino, o masculino também se choca com questões do feminino, ele olhou para mim e falou, mas vocês não aprendem assim? Ele também não tinha essa noção, e aí, como é que a gente faz? E aí ele falou para mim, mas peraí, quando eu vejo homem bonitão, sem camisa, e você está assistindo esse filme, eu também fico muito incomodada, eu não gosto quando você assiste essas coisas, e é interessante, porque a gente pode ver o ponto de vista do outro e entender, ninguém está fazendo nada para machucar o outro, se eu estou assistindo um filme e aparece um bonitão lá sem camisa, eu não estou fazendo isso para machucar meu namorado, é óbvio que não, assim como se ele está lá assistindo alguma outra coisa que mesmo que eu não concorde, ele não está fazendo para mim machucar, ele está fazendo porque é importante para ele, então meus queridos, é difícil, tá? Como eu disse mil vezes no vídeo de hoje, que é um vídeo bem longo, sinto muito, mas o assunto era importante, assim como, né, eu estou tentando passar para vocês esse ponto de vista mais terapêutico, né, mais de comportamento humano, porque como eu brinquei, eu estou cansada de receber e-mail, de casal se separando, casal que se ama demais por conta de falta de comunicação, eu estou no mesmo barco aprendendo assim como vocês, através das minhas crises de ciúmes, através das minhas próprias inseguranças como mulher, que cresceu num meio super machista, que cresceu num meio onde as mulheres são pedaços de carne em competição, porque, né, por mais que a gente trabalhe o nosso feminino, que bom que a gente faz isso hoje, mas lá no nosso inconsciente, né, no consciente coletivo, na verdade, a gente tem essa informação, hum, a outra melhor que eu, estou em risco, isso é muito forte para nós mulheres, e os homens têm todas as outras questões, então, meus queridos, vamos tentar entrar num acordo, vamos, o meu maior desejo é que a gente pare de levar para o pessoal, para que a gente pare de se equivocar, achando que quando algo que o outro faz, que a gente discorda, que ele está fazendo aquilo para machucar a gente, ele, ah, eu só vou ver um filme pornô para machucar minha mulher, não é isso, ele está fazendo o que ele acredita, e você, se não concorda, o que quer que seja, por favor, conversa, conversa focada no amor, não conversa já, indo lá, né, apontar o dedo, porque a gente precisa resolver, o problema é oportunidade de melhorar as situações, e se a gente chuta o pau da barraca, a gente vai pular de galho em galho para o resto da vida, e não vai se resolver nunca, nem a gente vai evoluir, aprender, né, tanto com o diferente quanto com os erros, e também não vai dar oportunidade de viver grandes amores, porque a gente está lá no modo perfeccionista, e se qualquer coisinha errada acontecer, a gente já descarta, não é justo, não é justo com o outro e não é justo com a gente, a comunicação pode resolver qualquer coisa, combinado, meus queridos? Ai, espare do fundo do meu coração que essa reflexão possa ter entrado aí no seu coração com muito carinho, como eu disse, tá? Não estou aqui de forma alguma dizendo o que é certo e o que é errado, o que é aceitável e o que não é só você, só o seu coração pode te dizer o que você aceita e o que você não aceita dentro de um relacionamento, isso é o correto, porque é o correto para você, mas eu só te peço, faça isso com abertura, faça isso focado no amor e converse, informe, se você não expressa para o outro aquilo que é óbvio para você, é óbvio para você, mas não é necessariamente óbvio para o outro, da mesma forma que quando eu fui perguntar para o meu namorado, eu tinha certeza que ele sabia que filme pornô era algo que os homens aprendiam, né, desde adolescentes, eu fiquei chocada de saber que ele não sabia que nós mulheres não aprendemos pelo mesmo meio, então, meus queridos, a gente não vai com essa cabeça um pouco aberta para ouvir o outro também e entender os porquês dele, a gente nunca vai melhorar as nossas relações, combinado? Então é isso, meus queridos, gratidão imensa por estarem aqui presentes nesse assunto tão delicado, deixo os comentários de vocês, vamos enriquecer aqui a nossa conversa, eu nem preciso falar, né, vamos trabalhar nos comentários amorosos porque a família hoje me sinta maravilhosa e a gente só tem trocas lindas e, como eu disse, meus queridos telespectadores que são aí do mundo homossexual, a gente trabalha bastante juntos, né, vira e mexe, eu faço aí, participo de vários eventos, participo, faço aqui canais, canais, faço vídeos também específicos sobre isso porque eu tenho um público homossexual gigante, eu adoro falar sobre esse tema porque eu tenho pessoas, né, familiares, amigos, muito queridos, muito próximos e eu aprendo demais com essa outra visão de mundo, então eu queria que vocês se pudessem também, tanto aqui nos comentários ou se preferirem, né, muitas pessoas às vezes não querem se expor, então podem me escrever por e-mail que vocês sabem que fica tudo lá muito guardadinho, eu queria saber da visão de vocês, como que é no mundo homossexual essa coisa de ciúmes, de traição, eu sei que obviamente cada casal é único, né, cada relacionamento é único, mas eu queria saber para vocês, né, porque são pessoas do mesmo sexo, e aí, como que rola, existe essa competição como existe também entre homens e mulheres, como que isso funciona no mundo de vocês, eu vou amar aprender com vocês, gratidão querido, se vocês gostaram desse vídeo, não do assunto porque eu sei que o assunto é difícil, mas enfim, dá um joinha, deixa os seus comentários aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem que podem estar aí vivendo conflitos no relacionamento desnecessários e podem nascer aí uma grande preciosidade se esse assunto se resolver. Então é isso, meus queridos, um beijo enorme e até a próxima!